Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, nos guarda, que Ele nos proteja muito, né gente? Se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que nos ajuda bastante, tá bom? Um ótimo dia para todos nós, né? Aqui, pessoal, eu vou plantar essas duas orquídeas, que eu falei para vocês, que provavelmente, talvez eu ia fazer um arranjo, né? Eu comprei uma jardineira, mas eu não gostei. Aí, eu tinha esse tronco, tenho, né, esse tronquinho aqui de café, aí eu pedi para o meu marido dar uma arrumada aqui para mim, ó. Aí, agora, eu vou colocar, pessoal, ó, esfagno lavado. Eu lavei ele bem lavadinho, tá? E agora, eu vou plantar as duas aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu deixo. Se não der, eu tiro. Olha como que elas estão, gente. Essa daqui é aquela enorme, depois eu mostro. Ó, dentro de uma, ó, tinha isso daqui, e dentro dessa grande, estava essa bucha aqui de esfagno, né? Então, tinha que replantar mesmo, mas eu estava doida para fazer um arranjo. Aí, eu vou ver se vai dar para me fazer o que eu quero aqui, o que eu pensei, ó. Eu vou colocar aqui, desse jeito assim, ó, que eu quero ela viradinha, assim, ó. Eu quero ela desse jeito aqui. Aqui, eu vou passar barbante. Eu vou plantar uma junto, e a outra eu planto, porque senão o vídeo fica muito longo. Aí, não dá, né, gente? O vídeo longo, ninguém merece, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, vou passando aqui por debaixo das raízes, ó, aqui. Vou passar aqui de baixo. Vou segurar aqui. Replante, gente, é um pouquinho demorado, mas eu espero que eu não demoro aqui, não. Aí. Aqui, ela já está mais ou menos segura. Aqui, eu vou dar um nozinho. Eu, praticamente, eu não cortei raiz, não, viu, gente? As raízes dela, tudo boa. Quando eu tirei uma pontinha, eu já esterilizei, passei canela, ó. É raiz, pode apertar bem, tá? Ó. Tá vendo, ó? Já tá bem segura, né? Agora, eu vou passar essa daqui por baixo. Ó. Por baixo da folha. Aí, eu venho e passo aqui por baixo também, ó. Aqui, já tem um arame pra pendurar ela, né? Ficar bem presa. É aquilo que eu falei. Se der certo, eu deixo. Se não der certo, eu tiro. Aqui. Vou passar mais uma vez aqui de baixo. Essas coisas a gente tem que fazer com muita calma, muita paciência, pra não machucar a planta, né? Eu lavei, 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 gente. E sabe que ainda solta tinta, ó? É uma judiação, né? Mas, eu já, as outras, eu já replantei, né? Ó. Olha como que ela já tá segura, ó. Tá vendo? Aí, agora, essa daqui já tá mais ou menos encaminhada. Agora, eu vou replantar outra. Aí, em seguida, eu já volto mostrando pra vocês, né? Terminei, gente. Aqui, eu coloquei uma buchinha de esfagno e coloquei o bocache. Aqui, também, ó. Coloquei o bocache. Aí, agora, só o bocache, tá, gente? Ó. Somente o bocache. E aqui, eu vou cobrir com mais um pouco de esfagno. Aí, agora, aqui, pessoal, eu só vou passar um barbante aqui e aqui pra segurar, né? A comida dela. E tá pronto, tá? Ó. Tá pronto. Olha só. A gente tem que tomar muito cuidado porque demora bastante, viu, gente? Por isso que a gente não dá pra plantar tudo junto com vocês, porque demora muito. A gente tem que tomar muito cuidado com as raízes dela, porque as raízes dela é bem grossa, mas é bem suculenta, né? Até vou pôr um pouquinho de canela aqui, ó. Aqui machucou uma. As outras, eu já tinha colocado. Então, olha só. Olha como que ficou, ó. Eu vou pendurar aqui, ó, nesse arame. Ó. Elas ficam assim, ó. Bem tombadinha, do jeito que eu quero. Por quê? Quando eu regar, gente, não vai ficar água aqui dentro e nem aqui, ó. Eu coloquei as duas junto. Elas não estão doentes, né? Pelo contrário, elas estão muito saudáveis. Muito saudáveis mesmo. Então, pode deixar juntinho. Não tem problema. Aqui, eu queria ter plantado uma menor. Igual esta. Mas eu pensei, eu vou... Vou dar um tempinho. Não vou mais pegar dessas... Eu já comprei duas, né? Aí já já eu faço replantes das outras pra vocês verem. E essa daqui, como tá muito bonita, aí eu coloquei as duas aqui, né? Essa daqui é aquela que é branca, mas que foi tingida, né? E essa daqui eu não sei a cor. Então, essa daqui vai ser surpresa pra nós, né? Mas olha, gente, o tamanho dessas folhas. Que coisa mais linda de Deus, né? Aí eu não vou mexer mais. Só vou passar um barbante aqui, outro aqui, que é pra segurar o bocache. De resto, ela tá plantada, né? Quando tem muitas raízes assim, ó, pra gente plantar, dá um pouquinho de trabalho. Dá. Não vou falar que não dá, não. Dá. E no celular, vocês sabem, né? Que o tempo é curto. Não dá pra ficar muito tempo aqui. Mas, tudo se ajeita, tudo dá certo. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Raiz bem aérea. Aí, se eu ver que ela não tá gostando daqui, eu já tiro imediatamente. Mas nós vamos acompanhar junto, passo a passo dessas mocinhas, né? Passo a passo. O que não podia é ficar, né? Ó. Isso daqui, dentro desta. Ó. E essa bucha de esfagno, dentro dessa daqui, no meio de chip de coco. Ó. Olha como que as raízes vai desidratando, ficando branca, ficando feia. Ó. Onde ela tava aqui, ó, tinha raiz podre. Mas aí, eu cortei. Não era muita, não. Não era muita, não, ó. Esse daqui, ó. Tá? Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo, gente. Pegar um negócio aqui. Aí. Pronto. Então, agora, se Deus quiser, vai dar certo. E aqui, pessoal, olha só. Deixa eu só erguer aqui um pouquinho, depois eu abaixo. Ó. Eu mostrei pra vocês, lembra que eu comprei? Ó, mostrei segunda-feira. Olha só. Já tá rasgando aqui, ó. Ai, gente, será que é branca? Meu Deus, será que é branca? Olha isto. Tomara, né? Tomara. Ah, pessoal, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês, que ontem muita gente perguntou, o composto do café, é do café ou é da borra do café? Pessoal, por favor. Eu acho que eu não falei, né? Mas, é, sempre todo mundo faz. É da borra do café, tá, gente? Vocês fazem o café sem açúcar, depois deixa secar. Secou, o que que acontece? Aí, nós vamos fazer o nosso composto, tá, gente? O meu tá aqui, ó. Esse daqui é o que eu tô usando, né? Ó, ele assentou todinho, Esse daqui é o que eu fiz com vocês. Olha só, como que ele tá todo assentado, ó. É da borra do café, tá, pessoal? Por favor, a borra do café, você pode até colocar um pouquinho, assim, no canto do vaso, mas é o café coado, e aquela borra do café sequinha no sol, tá, gente? É, porque senão a gente faz um estrago danado aí, tá? Perdão. Olha só, gente, não é pra gente ficar muito feliz? Eu nem coloquei ela debaixo de sombrite, eu deixei aqui nessa bancada que eu, que eu trabalho aqui plantando. Olha só, tá começando a despontar uma ali. Ai, meu Deus, tomara que seja branca, né? Ai, tomara, tomara. Meu mocinho, tá que lindo, maravilhoso. E aqui está o nosso arranjo, que eu vou abaixar aqui, ó. Ó, gente, fala a verdade. Fala aí, se vocês gostou. Por favor, tá? Vocês que me acompanham, vocês que falam que gostam de mim, olha isso daqui, não vai ficar um espetáculo? Vai, né? Ó, torça aí, torça aí pra essas mocinhas ficarem mais lindas aí do que já tá. Aí, nós vamos ver a cor dessa daqui. Não sei a cor dela, tá, pessoal? Também vai ser uma surpresa igual essa daqui, ó, se Deus quiser, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado bastante gente que quer plantar no tronquinho. Eu espero que vocês tenham gostado, em nome de Jesus, tá? Se eu pecar por algumas falhas aí, igual ontem, eu acho que eu não falei da borra do café, perdão, mas é da borra do café. Deus abençoe cada um de vocês, fica em paz e até qualquer hora, tá? E lá, não é vigus, tá? É vigor, dá brilho e vigor nas folhas, tá bom? Do composto do café. Beijo grande, até a próxima, se Deus quiser e ele quer. Beijo.